Olá amiguinhos e amiguinhas, vim aqui passar uma receita porque nós vamos aprender juntos, que eu também não sei. Mas me pediram, e como fala a Joelma sabe cozinhar, Joelma tem que dar conta. Esse pãozinho aqui, o pessoal fala que é pãozinho de Santo Antônio. Essas bolinhas, que a gente coloca, eles dão na igreja, e a gente coloca dentro do arrozinho, que é para nunca faltar o alimento. Aí me pediram para encomendar com alguém, mas eu não achei quem fizesse. Eu consegui a receita com um amigo meu que faz, mas ele é amigo não, ele é amigo da minha cunhada. E ele me passou a receita, eu vou tentar fazer, mas vamos fazer junto. E eu já achei estranha uma coisa aqui, gente. Ele falou que é 300 gramas de fermento para meio quilo de farinha. Eu já separei aqui, deixei a outra lá, ficou meio quilo. Então, eu vou colocando aqui, e depois eu coloco a receita lá, mas eu vou fazendo junto aqui. Ó, vou colocar todos esses 300 gramas, que deu um, dois, quatro, cinco pacotinhos. Vamos lá, né? Gente, vai ter que dar certo, mas eu estou achando isso aqui demais. Mas eu vou tentar, a receita é dele, eu não sei fazer, nunca fiz, então vou na dele. Se quiser eu perder esse monte de coisa aqui. Aí eu vou amassar aqui, que ele mandou amassar com açúcar, o fermento, né? O trigo, eu sei que é por último, né? Mas eu vou passar aqui, ó, foi... Não, eu coloco no vídeo, eu vou mostrando só a maneira de fazer, e coloco a quantidade lá. Nossa, estou achando isso demais, Jesus. Deixa eu amassando aqui, Thiago, vai... Gente, ó, eu amassei aqui com uma colher de açúcar, ele já está virando um... Thiago não gosta do cheiro do fermento. Ele está virando um negocinho aqui, um... Ai, estou apavorada com essa quantidade de fermento que ele mandou colocar. E aí, ficou isso, né? Uma colher de açúcar. Aí agora, que virou isso, faz 300 gramas de fermento com uma colher de açúcar. Aí agora, eu vou colocar o leite, meio popo. Tá meio morninho. A manteiga, meia colher. Ai, que sujei tudo aqui. Vou no dedo. Que lambança. Aí, vou dar aquela misturadinha aqui. Eu acho que aqui um garfo é melhor. Ou não. E aí, coloca o sal, que é... Uma colherzinha de chá. De sal. Vou colocar aqui também. Esse pãozinho tem que levar à segunda-feira, para a moça. E os dois ovos. Ele foi para misturar tudo e ir batendo aqui. Vamos lá. Misturando. Os dois ovos inteiros. Ah, tem também... Pega a colher aí para mim, Thiago. Aqui, com a outra mão. Põe aqui, uma colher de óleo. Ele falou. Segura a colher direito. Ela está torta, Thiago. Tá? Arruma a colher. Uma colher de óleo. Coloca aí. Pronto. E aí, mistura tudo. Gente, com fermento. Eu sou muito cagona para fazer pão. Eu morro de medo de dar errado. E aí, acaba que eu fico com medo. Mas esse tanto de fermento aqui, ou ele vai ficar bom. Ou... E aí, ele manda colocar... Vou colocar isso aqui. Os... Com meio quilo de trigo. Vou colocar aqui. Vamos ver. Vou colocar um pouco. Dar uma misturadinha. Porque é para fazer aquele pãozinho. Eu acho que deve ser isso mesmo. Porque depois, com o tempo, ele fica no saquinho e ele fica bem durinho. Parece uma rosquinha, ó. Parece uma rosquinha que a gente guarda o ano todo até o próximo. Que você vai pegar, né? Então, deve ser isso mesmo. Vai dar uma pausa aí que eu vou misturando aqui para ver. Joguei o restante do trigo e vou mexer aqui com a mão para ver o que que dá. Gente, isso vai... Surpresa para mim também. Nossa. Eu conto. Não gostei da cor, né? Mas... Gente, isso não pode ser só meio quilo, não, tá? Tá agarrando na mão. Isso precisa soltar da mão. Eu acho que eu vou por minha conta e risco colocar mais trigo. E aí, como é que eu vou mexer com essa massa mole? Pausa. Então, gente, eu por minha conta e risco, eu coloquei mais meia xícara de trigo. Porque eu achei que estava mole. Mas só que agora eu estou até com medo. Porque agora ela está... Ficou... Vou dar uma apertada aqui. Vou fazer... Mas estava muito mole. Não ia dar nem para mexer, assim. Esse negócio do Santo Antônio. Santo Antônio, ajuda a fazer seu pãozinho. Deixa eu jogar aqui para não agarrar. Gente, eu vou começar a fazer pão. Porque eu sou muito medrosa. Mas eu tenho que parar com esse medo. Pão não é um bicho de sete cabeças. Não pode ter medo dele. Eu tenho. Olha. Mandou sovar. Um pouquinho. Ele está esfarelendo. Enquanto soltar da mão. Deixar crescer. Deixa eu ver. É. Então, vou fazer o quê? Já sovei um pouco. Só misturei. Ela ainda está rasgando a massa. Mas eu vou deixar ela descansar. Já misturei. Aí é para deixar descansar por... Eu vou colocar na mesma bacia que o... Ixi. Vou pegar aqui. Vou deixar ela aqui dentro. Por 20 minutos. Ele faz esse pão todo ano, gente. Vou deixar aqui, ó. 20 minutos, crescendo com o paninho tampado, tá? Depois volto. Ó. 20 minutos depois, eu deixei descansando com o paninho. Como ele ficou. Deixa eu tirar o paninho. E vamos ver. Vou jogar... Vou jogar, né? Vou jogar um pouquinho de farinha aqui. E colocar ela aqui, ó. Ela deve... Ficou meio fofa. Não. Vou deixar aqui. Gente, olha só. Olha por quê. Eu acho... Esse pãozinho que eles usam no Santo Antônio, é... Eles entregam no dia de Santo Antônio na igreja. E ele fica duro mesmo, ó. E fica assim dentro do arroz. Eu acho que eles colocam essa quantidade de fermento, ele, pra durar. Esse aqui fica no meu arroz até ano que vem. De Santo Antônio, eu pego outro, tiro esse, jogo fora, e ponho o novo. Deve ser por isso que tem essa quantidade. Que isso aqui eu acho que não come, né? Pra guardar. Vamos ver. Agora, você... Olha, ficou... Ele fica fofinho, a massa, ó. Aí, o que que ele mandou fazer? Bolinhas... Do tamanho de uma bolinha de gude, né? Eu já tô vendo. É menor? É menor? Muito. Um pouquinho, né? Assim? Mais ou menos assim. Olha lá. Pode ser aquela bolinha de gude maior. Porque não pode... De muito pouquinho mais. Aí, eu já deixei o forno ligado. Eu não sou boa pra fazer bolinha. Assim, Thiago. Bolinha de gude é assim. Ó. Uma bolinha de gude. Vou fazer desse tamanho. E eu untei a forma com... Eu passei óleo de coco. É untar com farinha de rosca. Então, eu vou colocar aqui. Vou fazer todas desse tamanho. Aí, eu vou preencher aqui todo o tabuleiro. Porque tem que dar aqui pelo menos uns 150. Eu acho que vai dar. E... Depois eu mostro aqui. Então, olha aqui, ó, gente. Eu fiz três tabuleiros com essas bolinhas, ó. Lembrando... Cadê? Guardou o meu? Deixa eu pegar ali. Ué, Thiago, onde tá o saquinho de pãozinho de São Antônio? Já fiz... Deu dois tabuleiros que tinha 60 bolinhas cada um. Mais esse aqui. Que deu com aquela massa. Deixei esse pedacinho aqui. Porque o Thiago quer ficar com esse pedacinho. Deixei pra ele. Gostou. Tem tudo e dois, hein? Da massinha. E... Aqui, ó. Coloquei no forno, já pré-aquecido. Eu marquei 15 minutos. Eu vou colocando de 15 em 15 pra olhar. Eu acho que a quantidade de fermento que manda colocar... Pra fazer essas bolinhas... Ah, não pode deixar muito tempo no forno pra não quebrar. Porque senão ela dá rachaduras, ó. Então tem que ficar de olho. Eu coloquei 15, ó. Ela abre. Então, é aqui. Ó. Pãozinho de São Antônio. Eu pesquisei pra ver como faz o pãozinho de São Antônio. Aí achei... O pessoal faz, de repente, a região. O pão de São Antônio, é... Parecia um briochezinho. Mas eu não achei esse aqui. E aqui no Rio a gente fala pãozinho de São Antônio. É isso aqui. Que a gente põe dentro do arroz o ano inteiro, no ano seguinte. Você tira esse, troca. Então, se der certo, descobri... Descobri não, né? Me deram a receita do pãozinho de São Antônio. Depois que é sá, eu volto pra mostrar, tá bom? Então, meninas, fiz. Só que olha a diferença de tamanho, gente. É absurda. Eu tinha que ter feito bem pequenininho. Ele falou que cresce. Quero fazer o tamanho de uma bolinha de gude. Bolinha de gude, pra mim, é esse. Olha a diferença. Mostra aqui. Mas, ó. Eu sei que, ó. Ficou diferente o tamanho. Mas não tem problema. Em vez de colocar esse monte aqui, dá um, dois, ó. Ficou. Mas uma coisa eu falo. Esse pãozinho de Santo Antônio não é pra comer. Não se come. É pra fazer isso aqui mesmo, pra colocar lá o padre. Coloca no saquinho pra distribuir, ó. Mas é isso aqui. Só ficou grande. Então... Ah, e outra coisa. Tem que ir vigiando. Eu coloquei 15 no forno. Depois coloquei mais 15. Depois coloquei mais 10. E agora eu coloquei mais 5. Porque o último tabuleiro que eu coloquei por último, ó. Mas a cor é essa que tem que ficar, ó. Tá vendo? E não se come. Isso vai ficar, ó. Duro, ó. Igual rosca, ó. Duro. Só pra guardar no saquinho. Mas eu gostei. Queria passar pra vocês. Porque eu não achei essa receita. Não sei se eu procurei o nome errado. Me falaram até que era trezena de Santo Antônio. Procurei. Eu só achava a oração. Mas não achava pãozinho. Eu coloquei pãozinho de bolinha de Santo Antônio. Não achei. Então eu liguei pra pessoa que fez. E, ó. Tem que fazer pequenininho assim, ó. Mas é bem pequenininho mesmo assim a massa, ó. Eu fiz pequenininho, mas ó aqui, ó. Vê, mostra aqui. Uma bem menorzinha, ó. Que a gente fez. Deixa eu pegar uma menor. Essa, ó. Ainda assim é maior que essa. Então, tá aqui, tá? Se alguém quiser. Ah, não pode deixar muito tempo no forno. Tem que vigiar. Porque olha aqui, ó. O dele tem bem pouquinho rachado, ó. Se deixar muito no forno, abre, ó. Começou. Não pode deixar muito. Mas tem que dar uma corzinha assim, ó. Tá aqui meu pãozinho de Santo Antônio. Tá bom? Já que missão... Como que fala? Missão dada, missão cumprida. Cumprir meu papel, vou mandar a foto aqui pra ela. E já fiz hoje, que é sábado, à noite. Eu fiquei com medo de não conseguir dar errado. Pelo menos eu tinha um domingo pra correr atrás de resolver pra ela. Mas conseguir, tá prontinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tem uma receita melhor, que não vá tanto fermento e que fique direitinho, passa pra mim, que eu gravo e ponho lá no canal, tá bom? Quero agradecer demais da conta, meus 6.300 inscritos, gente, ó. Tá bombando o negócio, vai andando, 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 ó. Super feliz, tá? Espero que tenham gostado. Se alguém não tinha essa receita, tá aqui, tá bom? Só faz menorzinho, que eu fiz bem pequenininha e ela cresce um pouquinho ainda no forno, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Like, like e muitos likes. Fui! Tchau, tchau, tchau.